Fala pessoal, tudo certo? Tudo jóia? Tudo beleza? Hoje a gente vai jogar com dispara-fruta, tá? Vamos ver o que vai dar aqui. A gente já tá apanhando, né? Mas tá um lag maldito aqui, hein? Não tava jogando de zumbi, não tava esse lag não, hein? Sabe, atrasado? Horror! Ninguém fica na base, né? Tem um zumbi qualquer aí e já domina. Nossa, vai tá horrível isso aqui! Cadê o cara, mano? Eu não tô... Como se melhora assim? Hum, parece que tá normal agora. Cara, dispara-fruta é muito chato, equivocado. Que diabos, hein? Que diabos, hein? Eu acho que o... O espara-fruta tem muito pouco tiro, parece. O espara-fruta é um dos piores que tem. Pelo amor de Deus, que lixo! É muito pouco tiro. Eu não gosto desses caras que tem pouco tiro. Sei que o tiro dele seja matador, né? Agora, o tiro doido nem é tão matador assim, né? Não empurrou o caco. Vamos tomar aqui a... Mas essa equipe tá jogando direito, né? Tem um caco tão camuflado aqui, ó. Que desgraça! Nossa, o que aconteceu de arrasto? Pulei em cima dos zumbis! Sei lá, mano! Pulei em cima dos zumbis! Não estava essa mira aqui, hein? Ah, vai enfia esse astronauta no rabo, mano! Que desgraça! 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 o feijão aí segura esse feijão aí a hora bom desgraça é muito noob né o cara fica se escondendo ai nossa mano aqui ó subir aqui em cima ai desgraça vamos lá talvez a gente consiga vamos vamos lá meninada try 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 É isso! Beleza! Nossa! Que isso? Camerader! Ganhamos já, hein? Ganhamos! Perderam os Playboys! Ah! Deu pro gasto! Tô meio tenso ganhar isso aqui, mas deu! Nossa! Eu sou muito ruim com esse negócio, cara! Nossa, muito ruim mesmo! Muito, muito, muito! Bom, agora a gente vai jogar derrubadas em equipe com ele, tá? Como foi rápido essa partida, eu vou tentar trazer derrubadas confirmadas! Vamos ver o que vai dar melhor! Beleza! A sequência de dois! Nossa, que horrível! Bom! Vamos lá, galera! Bom, pessoal! A gente vai jogar com o dispara-fruta no modo derrubada confirmada, tá? conforme eu falei! Beleza! Vamos lá! Hora do... Sentar o cacete neles lá! Nos planta! Nos planta, não nos zumbis! Vamos lá! A bobagem que eu falei agora! Que ninguém matou ninguém ainda! Zero, zero! Vamos lá! 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 Caraca, não deu pra pegar, miserável. Vamos lá. Pô, eu não estou com cinco já, mano. Seis, sete, ei. Seis, seis, seis. Nossa senhora! Sai! Sai! Sai, Oscar! Ah, vai te catar, malandro! Nossa, foi mais rápido do que eu! Que saco! Você não vai pegar não, fanata! Ai, ai, ai! Eu não perdi isso aqui, hein! Esse cara não estou fazendo nada, mano. Só está eu jogando aqui, parece. Volta aqui! Caramba! Ai! Ai! Aí, impacto técnico, hein! Vamos ver. Esses caras são bons, hein! Dá para ganhar isso aqui ainda, hein! Dá para ganhar! Tchau! 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 Catei o seu orbe! Ah não, 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 não! Ah, que isso, mano! Que saco, maluco, pô! Pô, os zumbis vão ganhar, hein! Esses caras são fuleiros! Vinte e oito a trinta e quatro, cara! Não, 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 não! Tá errado! Vai! Não vou te reanimar porque se ficar com pouca vida aí fica fácil dos caras te matarem, né? Não é isso que a gente quer! Ah, velho! Que isso! Morrer com laser zumbu é humilhação, né? Humilhação! Então... ... 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 bastante zumbi. Mas é isso aí galera, eu tô precisando comprar um pacote zumbão, só três pacotes para você comprar. Por causa das armas aqui, que vem umas quatro aqui né. E o Zumboss Down e o Bling Bling, falta bastante. Bom, é isso aí pessoal, a gente tá ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, esqueci de deixar o gostei aí, o favorito. E esse vem o próximo vídeo. Valeu!